Após as escutas culturais na comunidade de Alto de Areia e nos bairros Diogo, Parque das Palmeiras e Matadouro foi realizado o 6º Fórum Municipal de Cultura, nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Pedreiras com a participação de diversos segmentos culturais. Pela primeira vez na história cultural de Pedreiras acontece os pré-fóruns de cultura onde na oportunidade o objetivo foi ouvir os bairros e as comunidades rurais tanto as sugestões como as críticas acerca da cultura para que a gente possa a cada ano estar melhorando o fazer cultural no município de Pedreiras. Após as discussões sobre as propostas a serem levadas para a Conferência Estadual de Cultura também foram eleitos os delegados que representarão Pedreiras e o novo Conselho Municipal de Cultura para o Bienio 2019-2021. Hoje o debate foi salutar, se elegeu o novo Conselho, se elegeu delegados para a eleição do Conselho Estadual de Cultura, então Pedreiras terá nomes para a eleição do Conselho Estadual de Cultura e tem um novo Conselho um Conselho renovado e que vai se agregar com o poder público que o prefeito municipal vai nomear. É sempre muito importante a gente reunir a classe cultural do município para a gente discutir as políticas públicas que pertencem a gente. Eu tenho certeza que foi um ganho maravilhoso, o momento mais importante da cultura popular de Pedreiras.